Um circo está dando uma aula inacreditável de solidariedade. Quando você imagina um circo, você imagina palhaço, malabaristas e, claro, os animais, né? Cavalos, elefantes, tigres. Imagine um circo que resolve lutar para não ter nenhum animal, mas a coisa que mais chama a atenção nesse circo são os animais. Olha, esse circo aqui na Alemanha, justamente seguindo essa tendência de combater os maus-tratos, ele decidiu, em vez de colocar animais vivos, fazer um espetáculo maravilhoso com hologramas. Aí você vê os animais andando ali no meio do circo, mas de uma forma totalmente diferente. O que era um problema, não ter animais, passou a ser uma maravilhosa solução. Daí você vê o que a criatividade é capaz de fazer quando está diante de um problema e transforma numa solução em que sai todo mundo ganhando. E aí E aí E aí Obrigado.